Dou-dou-dou, dou-dou-dou-doumed Tá tendo bailão, tá tendo bailão Macony estrola, doze do cigar que pega Que ela vai caarda, que ela vai caarda Vem, 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 vem com a vara Pode vir, não pega nada, vem com a vara Com a solta na minha cara, vem com a solta na minha cara Sobe e desce, sobe na minha vara Sobe e desce, sobe na minha vara Vem, 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 vem met, vem, 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 vem Tá tendo bailão Tá tendo bailão Saconde de Use Esther Vem, 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 vem carranvala Pode vir, não pega nada, 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 vem carranvala Solta o bique, o beck e o beat, caralho Jerry, calma, calma, calma Essa é mais uma do canal do Sat, tá? Que momento Sat, bombô, Deus me livre Socorro, tá?